Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Project Cars 3 para poder fazer uma corrida noturna com a BMW Z4 GT3 que é um carro de pista insano, vamos fazer uma corrida aqui contra outros corredores então se você gosta da ideia, deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o nosso vídeo de hoje é um dos carros de corrida mais queridos por quem gosta desse tipo de turismo, de campeonato e não é à toa, esse carro é muito estiloso e é muito campeão nas pistas também o conjunto dinâmico dele foi muito bem acertado, embora ele tenha somente tração traseira ele faz muita curva, é um carro grudado no chão, assim como todo carro de corrida só que esse aqui mais ainda, então a gente vê que a velocidade de contorno dele é altíssima e estamos aqui contra outros corredores, contra os carros muito mais potentes mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer nessa corrida noturna a noite a temperatura diminui e o grip dos pneus também dá uma diminuída então os pneus tem menos aderência no solo noturno é uma curiosidade aqui dos bastidores, mas acho que não teremos dificuldade nenhuma para achar tração aqui nessa pista, porque estamos num carro muito bem preparado um carro que foi preparado pela divisão motor esporte da BMW para ser um carro de pista, você vê que ele tem alívio de peso, reforço no chassi é uma máquina que está andando muito aqui no jogo temos 20 corredores, eu larguei praticamente no meio do grid vamos ver quantas posições a gente consegue ganhar lembrando galera, se você gosta aqui do vídeo do canal não se esqueça de me seguir também lá no Instagram, que é uma extensão do canal onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida que é arroba oluan.youtube, beleza? bom, estamos em sétimo lugar realmente a dificuldade não está muito favorável e para ajudar galera, ainda começa a chover é isso mesmo, uma corrida noturna na chuva vai ser bem interessante são três voltas então vamos ver o que a gente consegue fazer nessas três voltas para tentar ganhar posição na chuva a dinâmica muda a gente sabe que o solo molhado já não dá para arriscar tanto assim nas curvas embora esse carro faça muita curva ele é um carro que no asfalto molhado tem que ter o cuidado não importa o carro que você esteja dirigindo na chuva é sempre mais perigoso é sempre bom ficar de olho e ir com cautela nas frenagens, nas curvas e é justamente aonde esse carro tem a vantagem então a gente vai ter que equilibrar isso aí porque nas curvas tem que ter ousadia tem que ter ousadia para passar nas curvas porque o pessoal tem um pouquinho mais de potência são alguns projetos mais novos do que essa BMW mas a BMW não está fazendo feio não está andando bem e esse ronco dela também é fantástico fala a verdade eu acho que o Project Cars 3 acertou no quesito efeitos sonoros de carros de corrida de carros de competição ficou muito fiel muito real com o carro da vida real bom, aqui nós temos um Porsche ô louco BMW saindo de traseira aqui tem outro carro aí na frente que eu acho que é outro Porsche Porsche das antigas aí a BMW tem vantagem porque é um carro mais novo mas nessa pista a gente tem mescla de carros mais novos e carros mais antigos para não ficar tão desequilibrado assim mas são carros que tem uma faixa de potência muito parecida vamos ir no vácuo aqui desse carro da frente na chuva fica a visibilidade um pouco mais prejudicada mas é aí que fica mais interessante estamos passando de 250 km por hora aqui tem uma curva são três voltas então essa é a última volta estamos em sexto lugar vamos tentar ganhar posição aí porque eu vou falar essa corrida não está fácil o pessoal que está lá na frente está muito lá na frente se a gente for passar alguém a gente vai passar esse cara aqui da frente para tentar ficar em quinto agora como equalizar a segurança no asfalto chuvoso com a chance de você ganhar posições é difícil porque no asfalto molhado não tem muita segurança e a gente quer passar o cara então a gente precisa de ousadia nas curvas e aí é quando a gente sai da pista acontece essas coisas aqui vamos tentando câmbio manual com embreagem ou melhor câmbio manual somente aqui no Project Cars 3 não tem embreagem só no Forza só no Forza que tem embreagem mas ainda assim é uma simulação bem bacana olha só tentando passar aqui na ousadia tem que ser ousadia mesmo últimas curvas eita nós peguei uma poça d'água galera uma poça d'água no meio da curva e a gente já foi para 11º colocado nossa que sacanagem é aquilo que eu falei galera na chuva você pode estar com o carro mais seguro do mundo que é perigoso tem que ter cautela no início do vídeo eu falei esse carro aqui faz muita curva é um carro que transmite muita segurança mas na chuva são outros 500 e aí a gente pegou uma poça d'água e fomos para 11º olha só que sacanagem mas foi uma corrida bem equilibrada bem competitiva e serviu ali de experiência galera comente aí embaixo o que você achou desse carro do comportamento dinâmico dele nessa pista beleza? eu vou finalizando o vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu falou boa